Por essa, São Paoli não esperava Vai ter que resolver, não tem outro jeito Salve, salve, galera Estamos chegando aqui com mais um vídeo No canal Bruno Castanha Se você é a primeira vez que está chegando aqui Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações Deixa aquele like também no vídeo, galera Todo mundo que assiste e gosta do nosso conteúdo Deixa o like Que aí o YouTube recomenda esse vídeo Para mais pessoas Você também pode compartilhar com os seus amigos No WhatsApp Castanha Nossos amigos gostam mais de vídeo Então tem vídeo aqui também Compartilha com os seus amigos Para que venham aqui Escrever aqui também no canal Bruno Castanha Estamos aí caminhando Queremos chegar a 50 mil aí Inscritos o mais rápido possível Estamos com 44 e 600 Então vai chegar a 45 mil Rapidamente aí Conto com a ajuda de vocês Tá bom? Começando mais uma semana Semana de decisão É, rapaz A partir de amanhã Começa a Copa do Brasil Começa a Copa do Brasil As oitavas De final da Copa do Brasil Teremos um grande Fla-flu Pela frente O mando é do Fluminense Nesse primeiro jogo Jogo de volta O Flamengo O Flamengo terá o mando O Flamengo também fez a mesma coisa Que o Fluminense agora já vendeu Todos os ingressos para a torcida do Flamengo E para o segundo jogo Só tem sul Ou seja, só tem o setor Do Fluminense Todos os ingressos Esgotados Teremos com certeza Dois grandes jogos Um sensacional Fla-flu Mas vamos falar Do Flamengo Esse problema Que o Sampaoli Vai ter que resolver E também Novidades aí Que o Flamengo Vai ter para esse jogo Vamos lá, galera Vamos começar com notícia boa Ontem Teve treinamento Não teve nada de folga Não Depois da vitória Contra o Bahia Um jogo muito contestado Essa vitória do Flamengo Foi com dois a mais E acabou Não fazendo mais gols Mas venceu o jogo Não jogou bem É verdade Precisa melhorar muito Para esse jogo agora Contra o Fluminense Não tenha dúvida disso Mas foi uma vitória importante A nível até de classificação Já passando para a primeira página E se vencer no próximo domingo Já pode até Alcançar ali Uma posição Mais de destaque Lembrando que os times Que estão na frente Acabaram tropeçando Fortaleza empatou Palmeiras empatou Botafogo perdeu Invencibilidade Mas continua ali Então Importante o resultado Para o Flamengo Apesar do desempenho Ter sido muito abaixo Precisa melhorar muito Então teve treino Nesse domingo Mais conhecido como ontem E as boas notícias Foram confirmadas Gerson treinando Felipe Luiz treinando Varela treinando E esses jogadores Estarão à disposição De Jorge Sampaoli Para esse jogo decisivo Alguém será titular Eu acho que talvez Talvez o Gerson Possa voltar Ao time Lembrando que o Gerson Foi pouco tempo Que ele sentiu Foi no clássico Contra o Botafogo No aquecimento Então estava treinando É um jogador De confiança Do Sampaoli Ele pode Ser Sim lançado Como titular Varela e Felipe Luiz Acredito que devem Ficar como opção Para o segundo tempo Não sei se ele Colocaria o Felipe Luiz Mas o Felipe Luiz É aquele cara que Se o Flamengo Estiver vencendo Ele pode entrar Entrar no jogo Cadenciar Ter a posse de bola Que qualidade Tem de sobra Mas Se tem boas notícias Com isso Também tem notícias Que deixam Torcedor preocupado Cebolinha E Matheus França Ambos tomaram Pancada no jogo Cebolinha Com uma entorça No tornozelo França Com uma pancada No joelho Acho que o França Não vai ser problema Vai estar disponível Para o jogo Já a Cebolinha Precisa ver Como vai acordar Nesse dia de hoje Véspera do jogo Se conseguir treinar Se tiver Sem dor Também vai poder jogar Mas tem situações Que preocupam Um pouco mais Sampaoli Nesse jogo Agora contra O Bahia Para mim Ele escalou O time Que ele estava pensando Para o Fla-Flu Apenas de repente Com uma mudança Acho que Pulgar Foi apenas poupado Nesse jogo Contra o Bahia Lembrando que O Pulgar Veio de lesão E jogou Dos últimos três jogos Ele começou Como titular Até no jogo Contra o Goiás Ele foi substituído No segundo tempo Para poder poupar Mas vinha jogando Então Dei uma segurada nele Mas será titular E ao lado dele Quem vai jogar Tiago Maia Vai jogar o Vitor Hugo Então essa aí É uma dúvida Que Sampaoli Vai levar Até momentos Antes do jogo E vai decidir Quem vai jogar Eu sei que pela torcida Do Flamengo Jogaria o Vitor Hugo Por mim também Mas pode ser Mas pode ser que o Thiago Maia Apareça aí Só que então Eu falava que Esse time Que ele escalou Contra o Bahia Já fosse um teste Para esse jogo Contra o Fluminense Sim E por que Tu pensa isso Castanha A gente vinha falando E você se acompanha Aqui o nosso trabalho De um time Que eu colocaria Contra o Fluminense Por que Eu acho que o Sampaoli Tem a mesma preocupação Que eu tenho Do Wesley Ser titular Nesse jogo Então ele colocou O Fabrício Bruno Como um lateral direito Mas muito mais defensivo Marcando Não jogando como zagueiro Jogando como lateral Efetivamente E colocou o França Pelo lado direito Uma coisa que a gente Vinha pedindo aqui Por que Porque o França Tem muita força Até teve um lance Que ele sofre uma falta Que ele rouba a bola Do Resende E ali o Resende Já poderia tomar O segundo amarelo Não tomou E o França Mostra essa força Justamente por o França Jogar em cima Do Marcelo Que é ali Um grande jogador Do Fluminense Mas que também Que na marcação Tem dificuldade Até pela questão Da idade também E a cobertura É o Felipe Melo Então eu acho que O França Jogando por ali Seria Uma melhor opção E no segundo tempo Ele tem o Matheus Gonçalves Que ele pode colocar Por ali também Ele tem o Marinho A gente não Mas ele tem o Marinho Mas seria uma alternativa Mas ele perdeu E possivelmente Não sabemos ainda Se vai ter O Davi Luiz Eu sei que pra muitos Aí que vão comentar E pode comentar aqui A vontade Que vocês acham Não quer o Davi Luiz jogando Só que o Davi Luiz Ele vem jogando Todos os jogos E naquela Na função ali Jogando o zagueiro Pela direita Eu escalaria O Rodrigo Caio Só que tem um detalhe Né galera Que eu sempre falo Pra vocês Como está o Rodrigo Caio O Rodrigo Caio Tá bem? Tá com condição De jogar E pra um jogo Desse tamanho aí Que o Fluminense É um bom time Forte Hoje Ataca bastante Ele vai ter condição De jogar Porque o Rodrigo Caio Não joga nunca Então a gente não sabe A gente não acompanha Os treinamentos O treinamento hoje é fechado A gente não sabe As condições Mas se o Davi Luiz Não jogar O que ele vai fazer? Vai de Wesley? Ou vai colocar O Rodrigo Caio? E aí já tem um primeiro problema Pro São Paoli Que sim Pensaria Pensa nessa possibilidade De ter o Fabrício Bruno Pela direita E jogar Pela lateral direita E jogar com o Davi Com o Léo Com o Aito Aito batendo com o Ares E ali na direita O Fabrício Bruno Marcando o Lima Ou o Joe Kennedy Quem o Fernando Diniz Escalar pra aquele lado Lembrando que o Keno Tá machucado E o França jogando Em cima do Marcelo Era uma alternativa Que ele tinha Sem o Davi Luiz Fica aqui a pergunta Ele vai escalar O Rodrigo Caio? Ou ele vai colocar O Wesley na direita? Então essa é a primeira dúvida E a principal delas Porque ficou bem claro No sábado Ele colocou O Matheus Cunha Então manteve o goleiro No gol Que a torcida também pede Exatamente isso O Matheus Cunha Que se encaixa melhor No jogo dele E tá em melhor fase Que o Santos Então além de ter Um bom passe Ser um jogador Que participa da construção Pra criar a superioridade numérica Com a bola no pé Ele também fez boas defesas Jogou contra o Goiás Só que ele também Se machucou E é problema muscular Então essa é uma grande preocupação Então essa é uma grande preocupação Que Sampaoli tem pro jogo E a torcida do Flamengo também E eu quero que você comente aqui também E aí sem o Cunha O que fazer? Ele não vai escalar o Hugo Nené Não vai Ele vai escalar o Santos E aí o Santos Vem numa fase Terrível Até acho que o gol Que ele tomou contra o Bahia E que bota o Bahia no jogo Porque no primeiro tempo Acabou 3x1 pro Flamengo Bota o Bahia no jogo Eu acho que era uma bola defensável O chute do Ademir E aí fica um problemão Aí pro Sampaoli Resolver Na verdade Meio de moatada Torcendo Pro Matheus Cunha recuperar Porque se realmente Ele foi fazer exame Ontem Tanto ele quanto o Davi Luiz Se ficarem de fora Vai ter problema O Sampaoli Pra escalar Esse time do Flamengo Contra o Fluminense E o Matheus Cunha Hoje pra mim galera É a maior perda Que o Flamengo pode ter Pra esse jogo De terça-feira Justamente porque O Santos tá numa fase Terrível E eu quero que vocês Comentem aqui Também Como vocês fariam Escalaria o Wesley? Viria com o Rodrigo Caio? Repito Sei que a torcida do Flamengo Gosta do Rodrigo Caio Mas não sabemos Qual a condição física dele Pra aguentar um jogo desse É uma situação complicada Que Jorge Sampaoli Vai ter que resolver Pra poder escalar Pra esse time do Fla-Fla Mais tarde galera Tem live aqui no canal Bruno Castanha Nós vamos trazer mais Novidades pra vocês Tá bom? E amanhã também Na terça-feira Dia do jogo Com vídeo e live Pra gente falar Muito mais desse Fla-Flu Decisivo Que pode ser um divisor De águas Para o Flamengo Se vencer É aquela famosa virada De título no ano E além disso Apesar de ter semanas Pra trabalhar O clima pode ficar Muito pesado Até também Pro Sampaoli Que acabou de chegar Mas sabe como é o Flamengo A cobrança é muito grande Então a gente tem um encontro Marcado mais tarde Aqui com a nossa live Se inscreva No canal Ativa o sininho Deixa o seu like Antes de sair E comenta Comenta à vontade Aqui Que a gente quer saber A tua opinião Que aqui no canal Bruno Castanha Você torcedor Tem voz Comenta aí Qual seria A sua escalação E suas opções Pra esses problemas Que o Sampaoli Tem pra resolver Pra terça-feira Deixa o like Antes de sair Valeu Tamo junto Saudações Aquele abraço